Professor, o presidente Temer tem apoio de uma bancada conservadora e ruralista com pautas anti-indígenas no Congresso. Quais são as expectativas para os povos indígenas diante desta situação? São as piores possíveis. A política indígena brasileira vem enfrentando um processo de fragilização muito grave desde o primeiro mandato da presidente Dilma. Essa fragilização é resultado de uma pressão contínua exercida pelo setor ruralista sobre o Estado brasileiro. Nesse sentido, a gente pôde observar ao longo dos últimos oito anos várias situações, inclusive vergonhosas, de leilão de direitos indígenas frente a pressões políticas dos mais diversos tipos. Nesse sentido, pressões políticas, pressões judiciais, todas elas chegaram a inviabilizar ou até mesmo a desfazer processos administrativos de identificação de terras mediante pressões muito fortes desses segmentos ruralistas. O próprio governo Dilma, ao longo dos seus seis anos, dos dois mandatos, ele não tratou a FUNAI e os demais órgãos indigenistas do Estado com a prioridade que deveria tratar, mantendo presidentes interinos durante muito tempo. E o atual governo, em que pese a sua grande ilegitimidade, é um governo que não está tratando também a questão dessa forma. Ele está muito leniente com os direitos indígenas e sequer, inclusive, chegou a indicar presidente da FUNAI. Recentemente, eu soube que ele demitiu o presidente interino, que era funcionário de carreira do órgão. Então, a gente vê uma situação muito tensa, muito preocupante e as expectativas são de piora cada vez mais e um cerco muito intenso aos direitos indígenas a partir desse contexto político que a gente tem. Se os outros direitos dos demais cidadãos brasileiros estão sob ataque, os direitos dos cidadãos indígenas sofrem um ataque mais sério e mais intenso já há um bom tempo.